Não, querida. Está tudo bem. Eu e Danny só vamos cuidar de negócio e devolvo o carro mais tarde. Luke Cage, conhecido como Poderoso, mas eles não gostam de ser chamado desse jeito. Ei, é a Jessica! Diga a ela que eu disse ei e dê um beijo no bebê por mim. Danny Rand, conhecido como Punho de Ferro, e ele não vê problema em ser chamado assim. Você e ele voltaram a andar juntos? Jessica Jones, super heroína, mãe e alma gêmea de Luke. Não, querida. Nós não estamos andando juntos novamente. Eu e ele só vamos resolver um negócio. Diga a Jessica que eu disse como vai! Um negócio. Certo. Só lembre, você é o único que continua dizendo que não quer voltar à velha dupla. E eu não vou. Sou só eu e ele fazendo o que temos que fazer. Então vá e faça. Eu só não quero mais ver fotos com tiaras. Eu te amo. Te amo também, meu anjo. Você disse que eu falei oi. Você estava bem aqui. Você ouviu tudo o que eu disse. Você me ouviu dizer oi? Ah, por que não falou pra ela? Nós temos história, cara. Somos parceiros. Melhores amigos. Luke Cage, Punho de Ferro. E sua esposa nem mesmo gosta de mim. Por que você insiste em não passar pra ela o meu carisma? Primeiro de tudo. Nós não somos mais parceiros. Segundo, Jessica acha você legal. Ela só prefere o Danny Silencioso ou o Danny Falante. Ah, eu não sei nem mesmo o que isso quer dizer. Ela realmente disse isso. Então, ela odeia quando eu falo? Não, cara. Jessica não odeia quando você fala. Ela é tipo como eu. Aprecia mais o seu silêncio. Isso machuca, cara. Bem no fundo da minha alma, isso machuca. E quem te ama como eu, irmão? Valeu. Eu agradeço muito por você estar aqui. Eu sei como você se sente quanto a esse lugar. Certo. Bem... Com tudo o que ocorreu, é o mínimo que podemos fazer, Danny. Só queria poder ter feito mais. Pegou todos os seus pertences. Hora de ir. Nós fizemos tudo o que podíamos. E ninguém fez mais. Você pagou a sua dívida. Foi decidido no tribunal. Não havia mais nada a ser feito. É, eu sei. Às vezes, horas da justiça rodam bem devagar mesmo assim. Eu... me sinto muito mal por não ter feito o suficiente. Foram mais de cinco anos. Veja bem. Se não fosse a gente fazendo tudo o que fizemos, teria durado mais tempo. Foi uma coisa muito ruim. Ninguém sabe melhor que eu. Mas chegou ao fim. Jenny finalmente saiu da cadeia. Aquela ali é ela, né? Eu acho que sim. Ela tá meio diferentona. E... e aí, pessoal? Jane Royce, antiga administradora do Escritório dos Heróis de Aluguel. Assassina condenada. É bom te ter de volta. Bem-vindo de volta ao mundo. Obrigada. É bom finalmente estar livre. Pra onde? Eu... só quero um pouco de comida de verdade. Que tal aquele velho lugar? Qualquer lugar está ótimo. Contanto que não tenha barras, nem pessoas querendo me esfaquear. Ah... me desculpe por não ter te visitado mais vezes. Esse é o Sr. Diner. Lugar preferido dos vilões e combatentes do crime. É que... eu tenho uma coisa com prisões. Não precisa se explicar. A vida era um inferno pior do que qualquer pesadelo. A prisão muda quem você é. Destrói tudo. E quando eu deixava escapar que eu trabalhei pro Luke Cage e pro Punho de Ferro... Bem... isso era quase tão ruim quanto ser ex-namorada do Crime Buster. Descobri que ele devia grana pra muitas pessoas. Já era horrível ter um ex-namorado que te dava uma puta surra. Ter os inimigos dele te batendo só por ter namorado com ele... Era demais pra mim. Bem... é mais como Nietzsche dizia. O que não nos mata e tal coisa. Ah... Tem algo que possamos fazer pra te ajudar a se reestabelecer? Tipo, qualquer coisa. Não sei. Seja lá o que for, queremos ajudar. É... Bem... Eu não me sentiria bem pedindo esse tipo de coisa. Mesmo sendo a vocês. Ah, não seja ridícula. Seja lá o que for, queremos te ajudar. Todos aqueles anos de serviço prestado para os heróis de aluguel. Você já é da família, Jenny. É sobre meu ex. Para um cara chamado de Crime Buster, ele tinha um monte de acordos com gente da pesada. Todos concordamos que eu, Jenny, não era um cara muito legal. Com certeza. Em que podemos ajudar? Alguém pra quem o Jenny devia grana põe suas mãos em um cofre que a gente dividia antes de bem eu ficar possuída e matar ele. E dentro tinha um colar da minha avó. E... você quer que a gente pegue de volta? Sem problemas. Ah, certo. Então, alguém pra quem o Jenny deve dinheiro pegou o colar da sua avó. Foi exatamente o que ela disse. Vamos pegar. Ah, está com quem? Esse cara, ele é barra pesada. Quero dizer, pesada mesmo. Eu entendo se... desistirem em fazer. Quem é ele? Não se preocupe com isso. Cuidamos de tudo. Pegaremos o colar de volta. Sério, com quem está o colar? Depois. Não acredito que disse que faríamos isso. É pra Jenny, cara. Ela é da família. É, ela é da família. Mas esse favor é um baita baba de bode. Do que inferno você está falando? Ah... Luke, eu te amo, querido. Mas você tem que fazer alguma coisa sobre essa sua promessa. Uou, a Jessica te colocou numa coleira justa. A gente não está falando do meu casamento. Estamos falando da maior baba de bode que você no colocou. Aporte que não consegue falar esse seu maldito baba de bode cinco vezes rápido. Para de implicar com meu baba de bode. Pode fazer isso? Ah... Eu nem acredito que tamo nessa. Você já disse isso. Jenny é família. E você falou isso. Só me deixa cuidar do papo, certo? Esse cara é o boi da cara preta. É quem? Sim. Que foi? Ah... Eu quero bater um papo com um cara. Sobe aí. O elevador pifou. Lembre. Tá, eu sei. Deixa que eu falo. Eu e ele temos história. Posso tratar disso. Uau! Mas que lugar legal! O que é que foi que eu disse? Nenhum pio. Lone Lincoln. Conhecido como Lápide. Ele comanda todo o crime do norte da rua 110. Ei, Luke! Você tem um minuto? Eu não sabia que você tinha voltado com um homem de ferro. Punho! Punho de ferro! E nós não estamos juntos de novo. Somos só dois caras andando por aí. Bom te ver, Lone. Gostei do terno. Andando por aí? Você e o homem de ferro apenas quiseram dar uma passadinha pra ver o velho Lone? Vamos pular essa porra e ir direto ao ponto. Ah, primeiro. Eu quero me desculpar por ter vindo sem avisar antes. Eu gostei que você abriu a porta e agradeço mesmo. Já que estamos fazendo favorzão para uma amiga, sabe como é? Parece que teve um engano quanto a um dos bens dessa minha amiga, que veio parar acidentalmente com você. Parece que tem alguém me chamando de ladrão. Não tem nem quem te chamar de ladrão, Lone. Mas tinha um colar com a pedra vermelha e com os desenhos. Pertence a uma amiga. Foi misturado com as coisas que eram do Eugene Mason. Você conseguiu através da dívida que ele não pagou. Eu conheci a Eugene Mason. Um idiota. Nunca me teveu nada. O que quer dizer que tem alguém me chamando de ladrão e falando mentiras de mim. E o colar é meu. Ganhei honestamente em um jogo de cartas contra uns caras. Deixo ele bem aqui com as minhas porras mais valiosas. Ah, certo. Não vamos nos exaltar, Lone. Parece que houve um mal entendido. Não tem mal entendido. Isto parece claro para mim. Primeiro, você vem aqui e me chama de ladrão. Aí você senta na minha casa e começa a soltar um monte de mentiras. E ainda não é a pior parte. A pior parte é a porra que eu não aguentei. Você trouxe uma arma viva na minha casa. Como se eu não entendesse a ameaça. Ah, cara. Eu nem falei nada. Não faça isso. Não vai acabar bem. Calma. Estamos terminando. Agora não se mexa. Foi mal. Ah! Eu odeio ter que dizer isso. Especialmente quando não devia falar nada. Mas eu te disse que não ia acabar bem. Ah, cacete. É assim que vocês querem. É assim que vai ser e tal. Ei, cuidado com o colete. Minha pele, vulnerável. Mas o colete é de cedo. Isso não é um barato? Nem um pouco. Nós só queremos o colar. Peguei! Você não está entendendo. Está entrando uma roubada. Você sabe que não te entendo. Se você grita como um esnobezinho, certo? Ah, você não quer mexer comigo, Cage? Ah, escuta. Esse colar tem poderes mágicos. Ah, ele ainda está falando algo? Isso não foi muito legal. Ei, não me culpe. Eu não falei nenhuma palavra. Pelo menos pegamos o colar da Jenny. Isso não explica o que houve. Por que o Lápide mentiria sobre esse colar? Por que ele não mentiria? Ele é um cara mau. É o que eles fazem. Casa das Irmãs Misericordiosas. Sul do Bronx. Uma casa para ex-detentas. Vocês conseguiram. Vocês pegaram meu colar de volta. Ei, nós falamos que faríamos e fizemos. E não foi nada fácil. Lápide disse que era dele. Que tinha ganhado no jogo de cartas. Você não acha que eu... Eu só queria o colar da minha avó de volta. Só isso. Eu não sei por que ele mentiu. Quer dizer, somos família. Por que eu mentiria para vocês? É, cara. Em que vamos confiar? Na família? Ou em um cara que foi preso? Como o Lápide? Eu já fui preso. E Jenny também. Eu sabia que não deveria ter pedido a vocês. Deveria ter deixado para lá. Eu só queria essa parte da minha vida de volta. Ah, qual é, galera? Isso é ridículo. Estamos falando da Jenny. Tá vendo? Isso não é melhor do que brigar? Depois. Tô te falando. Luke, Cage e Punho de Ferro estão juntos de novo. Como eu sei? Por que eles me roubaram? E a Pedra Super Alma? É, aquela Pedra Super Alma. Definitivamente alguém vai pagar por isso. Sinto muito por ter tido um dia tão difícil. Mas sendo franca, vocês e Danny não estão andando juntos, tão? Não, querida. Eu amo Danny como um irmão. Mas hoje foi uma coisa de um dia. Fazendo um favor a uma amiga. Eu garanto. Sem mais Luke Cage e Punho de Ferro. Sem mais heróis de aluguel. Eu não tenho tempo para essa confusão. Cara, hoje foi tão incrível. Não tem jeito dele não entrar nessa. Eu sei que você esperava que eu não conseguiria. Mas eu consegui, como eu disse que iria. Tenho que admitir. Achava que seu plano era a maior furada. Não acredito que eles caíram nessa. Claro que caíram. Eles não tem por que desconfiar de mim. E todo o choro ajudou. Além do que, somos família. Foi o tapado do Danny que ficou dizendo. Somos família. Como se família fosse me deixar apodrecendo naquela cela todos esses anos. Posso pegar nele? O que é meu é seu. Estamos nisso juntas, irmã. Não é lindo? Garota, isso é mais do que lindo. Isso é poder. E quando descobrirem que Lonnie Lincoln deixou escapar todo esse poder de suas mãos. Ele vai ver todo o seu império desmoronar. É o fim do lápide. Black Mariah está prestes a comandar. Mariah Dillard, conhecida como Black Mariah. Black Mariah e White Jane estão prestes a governar. Claro! Irmãs têm que governar juntas. Mariah Dillard, conhecida como Black Mariah. Andalaria Dallas, amanhã. Irmãs. They want to know us now. Yeah. We'll see you next time. Bye. 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 B 질문 cups. Bye.